Presta atenção Me amassa com o corpo E vem me beija gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olhar bandido Me amassa com o corpo E vem me beija gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olhar bandido Eu gosto quando você senta Vai por cima e é foguete e não tem hora Cê não vai tu pra poder me dar A gata é louca, tira a roupa Faz pose, caramba a boca Mais de quatro paredes Ela sabe ser maldosa Liga na Disney Fala que a princesa tá chapadona De uísque Vencendo no chão E a bebê josa dão te ligue Me supera Ela joga e faz o que? Faz assim Me amassa com o corpo E vem me beija gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olho bandido Me amassa com o corpo Vem me beija gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olho bandido Pega o telefone e vem Liga na Disney Fala que a princesa tá chapadona de uísque Vencendo no chão Com as invejosa da chelique Ela dança e faz o clique Ela dança e faz o clique Oh O Azeitando pro Tudo De baixo pra cima com o olhar bandido Fala que a princesa tá chapadona Uh oh 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 Um 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 Obrigado.